A Câmara aprovou ontem com o voto contra da oposição o requerimento de urgência do executivo para aprovação do projeto que cria as três secretarias do esporte e lazer, defesa social e participação popular. Estão previstos para as três pastas 72 cargos. Os vereadores da oposição pediram mais um tempo para analisar o projeto. Nós somos cautelosos. Dizem que prudência e canja de galinha não fazem mal a ninguém, né? Porque normalmente costuma-se dizer que as coisas chegam aqui de forma rápida, de forma até às vezes atropelada e votadas dessa forma. Então é só uma questão de cautela, na verdade. Mas nada que tenhamos objeções, tenhamos já de imediato um juízo de valor formado. Não, precisamos ter apenas um conhecimento um pouco maior para não fazermos coisas erradas. O projeto permaneceu em pauta. Infelizmente, quem tem a maioria no plenário é quem determina a direção e que comanda a direção da política. O requerimento para aprovação em urgência foi do líder do prefeito, Danilo II. A prerrogativa do vereador é entrar com o requerimento de urgência, de acordo com o regimento interno da Câmara Municipal e com a lei orgânica municipal. Depois de esperar mais tempo do que a gente já havia prometido a toda a sociedade da Aracajuana, que iríamos criar uma Secretaria de Esporte e Lazer. A Secretaria de Esporte e Lazer é uma secretaria hoje de inclusão social, que a gente tira nossas crianças, nossos jovens e adolescentes, tira das ruas e coloca para praticar o esporte. A Secretaria de Esporte e Lazer é uma Secretaria de Esporte e Lazer é uma Secretaria de Esporte.